Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aí como você está desativando o compartilhamento do feed do seu Instagram para o Facebook pessoal Para você que não gosta aí que todo vídeo e fotos aí que você posta no seu Instagram automaticamente é postado também no Facebook Quer estar desativando essa função, mas não sabe como? Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então, o que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, você vai estar entrando aí no seu Instagram Entrando no seu Instagram pessoal, você vai vir aqui no seu perfil e aqui no seu perfil você vai estar acessando essas três barras Entrando aqui nessas três barras pessoal, você vai vir em configurações e privacidade e aqui em configurações e privacidade pessoal Você vai estar descendo até encontrar a opção de compartilhamento e remix Então, entra nessa opção de compartilhamento e remix e aqui pessoal você vai estar descendo até encontrar a opção de compartilhamento e recomendação de reels do Facebook Provavelmente, pessoal, essa opção esteja aí Ativada, tá? Então, é só você estar desativando ela, pessoal Desativou ela Agora, todo compartilhamento aí De feed aí, toda foto ao vídeo que você postar No seu Instagram, não vão ser mais Postados no Facebook, tá, pessoal? Então, é basicamente esse o vídeo Espero ter ajudado, se você gostou do vídeo Deixa o like, tamo junto E até a próxima